Olá pessoal do canal Dr. Paulo Branco, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou da Agência Anel. Alguns de vocês já me conhecem daqui porque eu gerencio o canal do Dr. Paulo e eu tenho algumas notícias para trazer para vocês. A primeira é, parabéns pelo engajamento de vocês, pelas perguntas, por todas as inscrições, isso ajuda muito a gente e o canal está fazendo um grande sucesso. Então, muito obrigado. A segunda notícia é, o Dr. Paulo contraiu Covid. Infelizmente, ele passou um tempo hospitalizado e nós demoramos um pouquinho para se comunicar com vocês justamente porque a gente estava esperando a recuperação dele. E ela, graças a Deus, ela chegou. Então, ele está se recuperando muito bem. Logo, logo ele estará aqui para responder as perguntas de vocês, para fazer os vídeos novamente e eu espero que vocês aguardem todo esse processo. E também vai contar tudo como é que foi, todo o processo que ele passou, tudo o que aconteceu. Eu gostaria muito também de passar notícias para vocês ficarem em casa porque isso realmente salva vidas. Essa doença não é uma brincadeira, tá? Então, tomem muito cuidado. E desejar a vocês um feliz 2021, que esse ano aqui seja o melhor de todos nós e espero que todos vocês aí tenham muito sucesso, tá bom? Um grande abraço e até logo!